Galera, olha que maquininha interessante, carrinho estante galera, comando com as mãos, controle, bem completinho, olha você vai se impressionar com a capacidade dessa maquininha aqui, cola, estica, gira no próprio eixo, muito legal, acompanha o vídeo aí que você vai curtir muito. Como eu falei, vamos iniciar mais um vídeo aqui galera, dessa vez mostrando mais um produto que a gente tem a pronta entrega aqui, resolvi gravar esse vídeo porque eu achei muito interessante esse produto aqui pessoal, muito legal, você quer dar um presente para o seu filho aí, vale muito a pena. Por que galera, o que acontece, é um, esse aqui ó, vou mostrar certo para vocês, esse é o carrinho estante, esse carrinho ele gira no próprio eixo em 360 graus, você consegue através de um comando com as mãos, você joga ele para frente, joga ele para trás, faz ele girar no próprio eixo, faz ele andar de lado, então ele anda de lado, anda para frente, anda para trás, Ele vai para todos os lados, apenas com o comando das mãos e também, se você ainda não tem muita prática, ele vem com um rádio. Vamos lá, vamos pegar ele aqui, vou estar mostrando para vocês aqui, certinho, deixa eu abrir aqui, eu já tinha Aberto para tentar analisar ele aqui, deixa eu acertar a câmera um pouquinho aqui, tá? Ó, vou tirar um pouquinho esse dronezinho daqui, só para a gente mostrar melhor para vocês aqui, para ter mais espaço para mostrar aqui. Então galera, é o seguinte ó, vamos estar tirando ele da caixa. Ele vem exatamente da forma que está aqui, tá, pessoal? A caixinha tem várias instruções aqui, ó, tá vendo? Tem quantas baterias, tem as instruções onde você coloca a pilha e tal, né? Aqui mostra que ele encolhe, estica, tá vendo? Então, assim, até a caixinha já é bonita, né, pessoal? Aqui mostra que ele gira 360 graus e tudo mais, né? Beleza, vamos lá. Então, vamos tirar aqui, né, a nossa tampinha aqui, né? Então, ele tira a tampa, já vem encaixado o rádio, ó, vem esse controle com as mãos aqui, tá? Então, ele tem dois botões, certo? É, você aperta, vamos ver aqui, ó, se você aperta, liga, tá? Beleza, quando você ligar o seu carrinho, ele vai reconhecer. Com esse botão aqui, você altera os comandos, tá bom? Então, vamos desligar aqui, por enquanto, né? Deixar ele de lado. O controle também, é um controle bem legal, porque tem várias funções no próprio, nos botões aqui, né? Aí, tem o botão de desliga e tal, né? Aqui pra frente e pra trás, direita e esquerda e aqui os comandos, tá bom? Esse já é um 2.4, tá? Então, acho que aqui pegou melhor, né? Então, aqui é o seguinte, ó, frente e trás, né? Direita e esquerda e todos os comandos aqui, ó, girar 360 graus. Demo aqui, acredito que ele faça os comandos sozinho, girar 45 graus. Aqui pra esquerda, pra direita. Aqui ele encolhe, aqui ele gira 360 graus, tá vendo? Então, assim, tem vários comandinhos bem legais aqui, né? É um carrinho bem legal e bem completinho, tá, pessoal? Aqui também vem o carregador, né? O carregador é um carregador bem simples, porque ele utiliza esse tipo de bateria aqui, ó, tá? Ele utiliza uma bateria nesse tipo aqui, ó. Então, você coloca no carregador aqui, né? Simplesmente carrega tranquilamente aí, tá bom? A bateria dele é de 220 mAh, né? E eu achei interessante, cara, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, a forma que vai essa bateria, né? Então, vem com a nossa chavinha, vamos tirar o carrinho aqui, deixar aqui pra não atrapalhar, tá? Aí tem aqui, você solta essa... Solta aqui, certo? Os parafusinhos. Olha que legal, você puxa aqui assim, ó, e aqui vai encaixar a bateria de lipo, né? Que ela vai dessa forma aqui, ó. Deixa eu pegar. Você encaixa a bateria de lipo aqui, tá, ó. E coloca aqui tranquilamente, tá? Ó. E depois você vem aqui e encaixa assim, ó. Olha isso, que perfeição, galera. Olha que coisinha bonitinha esse carrinho, galera. Que nininho, quase que a palma da mão, olha aqui, ó. Só que os comandos é muito preciso. Ele é muito rápido, dá pra selecionar um comando rápido, comando mais devagarzinho. Olha o acabamento das rodinhas disso aqui, pessoal. Muito bonitinho, muito bonitinho assim. É um presentaço, presentaço mesmo. Olha isso, ó. Você consegue pilotar ele dos dois lados, né? Ó. Então é muito legal mesmo. Galera, vamos lá. Vamos fazer o teste aqui, né, ó. Deixei já aberto aqui pra agilizar, tá? Só que eu achei interessante, pessoal. Que é só duas pilhas, né, então, bem econômico. Eu utilizo o recarregável, como a gente tá sempre testando os brinquedinhos aqui. Então vamos lá. Vamos colocar uma pilha recarregável aqui. Fazer o teste com o nosso, ó. Deixei a bateria carregando aqui, né. Vamos colocar a nossa bateria aqui, certo? Ó. Vamos lá, vamos ligar aqui. E ele também tem um botãozinho de liga e desliga, galera. Depois eu vou mostrar pra vocês já já aí. Então a gente vai encaixa aqui. E vamos colocar a nossa tampinha aqui, certo? Ó, beleza. Perfeitamente encaixado. Eu sempre oriento colocar o parafusinho, galera. Principalmente pra quem o brinquedo fica com a criança e tudo mais, né. Importantíssimo colocar o parafusinho. Calma aí, cai o nosso parafusinho aqui. Tá colocando já pra ficar 100% aí. Beleza, coloquei. Agora é o seguinte, galera. Ó, vamos tá ligando, né, o nosso rádio. E tá ligando o nosso brinquedinho, que é aqui que a gente liga, ó. Certo? A bateria não. Pode ser que não carregou a bateria, galera. Vamos ver. Aqui, galera, era só a questão de reconhecimento mesmo. Eu fiz os ajustes aqui. Ele já reconheceu, tá? É, deixa eu só pôr a tampinha novamente aqui. Pra gente fazer um testezinho aí com vocês aí. Mostrar. Não sei se como que essa maquininha funciona bem, galera. É muito topzinho com essa máquina. Calma aí. Deixa eu ajustar o cabinho aqui. Pra ficar certinho, tá vendo? Uma forma que você coloca, ele fica bem presinho aí. Ó. Já tá tudo funcionando aí. Tudo perfeitinho, tá? Ó. Então, galera, lá, ó. Aqui, vira pro lado. Aqui, um pouco pra trás, certo? Deixa eu virar a câmera pra baixo aqui. Vou mostrar melhor pra vocês aqui. Então, é isso aí, galera. Nossa maquininha aqui, ó. Vira pro lado, vira pro outro. Então, se eu virar pra cá e jogar pra frente, ó. Pode ser controlado e tranquilamente. Tá vendo? Só que a função que eu mais acho legal, esse demo aqui, que ele faz os comandos sozinhos. Comandos automáticos, ó. Sem interferência de controle, nada. Apertei de novo, ele para. Aqui, ele encolhe e estica, ó. Ó lá. Colheu e esticou. Aqui, ele joga pro lado, ó. Olha que legal. Um lado e pro outro, certo? Eu quero vir com ele pra trás, eu jogo aqui, ó. Olha lá. Que legal. Vamos esticar. Quer dizer, encolher. Esticar. Então, é isso, galera. Todas essas funções, você consegue também, através do comando com as mãos, galera. Agora sim, pessoal. Já o comando com as mãos. Olha aqui, ó. Ó lá. Ó. Parei, ó. Segura aqui, ele joga no quatro eixo. Estica. Olha aqui. Deixa eu tentar pegar num ângulo melhor. Que o sol não atrapalhe o nosso vídeo. Então, ali, em frente, aqui é o sol. Deixa eu fechar a porta mais aqui, galera. Pra não ficar esse frio que o sol de fora. Beleza. Agora melhorou. Então, vai lá. Eu faço aqui, ele gira no quatro eixo. Aqui ele vai pra um lado. Aqui ele vai pro outro. Ó. Se eu apertar aqui, ó. Se eu apertar aqui, ó. Eu dou uma apertada aqui no comando, ele vai alterar o comando. Agora, calma aí. Mais um toque. Tá vendo? Que agora, quando eu abaixo a mão, ele já vai pra frente. Tá vendo? Ele não gira no quatro eixo, ó. Ó. Deixa eu tirar ele ali. Calma aí. Tô num local bem fechado, galera, ó. 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 Aqui, ó. Pra trás ele vai. Se ele ficou retinho, ele para, ó. Ó. Se eu fizer isso aqui, ele vai virar pra cá, ó. Se eu fizer isso aqui, ele vai virar pra lá, ó. Aqui, ó. Ele gira, ó. Só. Tá vendo? Ó. Então, se eu fizer isso aqui pra cá e pôr pra frente, ele vai pra frente. Tá vendo? Ó. E aqui é o seguinte. Como eu falei, se você apertar de novo aqui, ó. Aí ele já muda o estilo de comando. Ó. Mais um. Calma aí. Agora sim, ó. Agora quando eu abaixar pra frente, ele não vai ir pra frente. Ele vai virar no próprio eixo, ó. Olha. Quando eu viro aqui, ele já anda de lá, tá vendo? Ó. 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 Quando eu subo, ele gira pra um lado. Quando eu abaixo, ele gira pro outro, ó. Então é isso, galera. Diversão garantida pras crianças aí. Né? Então é isso, galera. O vídeo foi esse. Acho que deve ter ficado bem claro o que essa maquininha é capaz, né? Bem legal. Com certeza, diversão garantida. Né? Se você quiser dar de presente, quiser adquirir com a gente, a gente tem algumas unidades ainda. Então, se você gostou do vídeo, já aproveita, dê o like, clica no sininho, se inscreve no canal e manda esse vídeo pro amigo. É isso. Obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.